Somos no time 98 Futebol Clube Somos no time 98 Futebol Clube, Pierre. Nossos parabéns pela conquista do Campeonato Mineiro. Primeiramente, a gente está bastante feliz pela conquista do Campeonato Mineiro. Ainda mais da forma que foi, de maneira invicta. Há 36 anos o Atlético não conseguia ser campeão invicto. E a gente consegue esse feito. Mas a gente tem a consciência também que são dois campeonatos distintos. O Campeonato Brasileiro, a dificuldade é enorme. As melhores equipes do futebol brasileiro estão ali disputando esse campeonato. A gente sabe que a gente tem jogadores bons. Fizemos uma excelente campanha. Só que a gente precisa melhorar ainda mais para o Campeonato Brasileiro. Na verdade, a gente tem um treinamento rachão que acontece lá no Galo. É muito importante para isso, para essa virilidade. Joga para homem. Então, veja assim, eu gosto quando você vai disputar uma bola, você vibra. Você tira uma bola que era para ser escanteio para a lateral, mas você faz como se tivesse feito um gol. Isso é a nação atleticana. Não temos o time do Barcelona, não. Mas a torcida, o Barcelona não tem a nossa torcida, não, parceiro. E o pessoal admira demais você. Sem dúvida. Eu, assim, em pouco tempo de clube, mas já peguei uma identificação grande com o torcedor atleticano. Não tem como colocar a camisa do Atlético e não se entregar, não dar o seu melhor, né? Não demonstrar raça, determinação. Sem dúvida, é bastante contagiante. E nós também temos arquivo confidencial. Pierre revelou no 98 Futebol Clube o que fazia antes de virar jogador de futebol. Chora, Pierre. E aqui no programa, o jogador reencontrou um velho amigo de Palmeiras. Com certeza, tá certo, o Pierreinho, tá certo, o grande Pierre, tá certo, joguei grande, gosta demais do meu trabalho, tá certo? Eu luxo, tá certo, com o grande Pierre. Ele é seu fã? Não, não tenha dúvida. Toda vez que ele me encontra, ele me pede pra dar um autógrafo, tá certo? Ah, quem é isso? Eu fui campeão paulista. Exatamente, tá certo. Agora o Pierre não fala, ele já foi mototáxi também. Hã? Tá certo, é verdade, já levou muita gente na garupa, tá certo, não é mesmo, Pierre? Já foi mototáxi. Não, na garupa não. Ah, pô, te achou, pô. Pierre, no ano passado o galo viu a vó pela greta. Quando foi que você viu que a vaca, ou melhor, o galo, tava indo para o buraco? Depois do jogo do Ceará. Ah. Ali foi onde, sem dúvida, foi uma ducha de água fria. A gente com, nós com dois jogadores a mais no campo, desde o primeiro tempo, não conseguíamos, né, conseguir a vitória. E era um momento delicado, né, 78% de chance de ser rebaixado. Eu acho que nem o mais otimista dos atleticanos, né, imaginava a gente reverter essa situação. E nós tiramos, não pelo Atlético, mas pela sequência de jogos que a gente ia ter, que nós teríamos. E graças a Deus conseguimos reverter a situação e tirar o Atlético dessa situação. Ó, Pierre. Falando em passado. Sim, vai lá, querido. É, como é que é a história de seu vectra baiano, Guilherme? O Igor fica com o resenho aí. Você tem um vectra baiano? Não, na verdade. Mas o que que aconteceu? Toda vez que eu comprava um carro, eu sempre gostava, eu sempre fui apaixonado por carro, né, aí comprava um carrozinho, aí mudava. Lembra que eu comprei um ciena uma vez, eu queria colocar roda, tal. Aí toda vez que eu ia viajar, aí a mulher enchia o saco. E agora, vamos colocar as malas onde? Na cabeça, não sei o que, se mexeu no carro. Encheu o porta-mala de carro de som, e agora? Vamos viajar como? Aí tinha que colocar as malas tudo no banco do passageiro, né? Eu falei, já vou resolver meu problema agora. Aí a gente tem um carro, né? Aí eu falei, agora eu vou comprar um carro só pra mim, eu faço o que eu quero no carro. Isso. Aí eu comprei um vectrinha e fiz um monte de coisa lá, tunei o carro. Aí o Igor falou, isso é carro de baiano. Eita baianinho porreta! Toda sorte do mundo pra você, Pierre. Porque pra torcida, o galo é você e mais dez.